A seguir, TV Quintal. 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 A placa, TV Quintal. A seguir, TV Quintal. da construtora, TV Quintal. A seguir, 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 TV Quintal. não vou trazer aqui porque vai ser um programa ao vivo, vai ser uma transmissão ao vivo, que vai ter até as perguntas aí de quem estiver assistindo. Não, vou trazer aqui o prefeito Jorge Lapa. E eu vou mostrar essa placa para ele. O que será que ele vai falar para nós, né, sobre essa placa? Ele não sabe da placa. Quero ver. Vamos ver o que eles vão dizer. É época da eleição e aí é o momento certo de eu mostrar essa placa. Para vocês entenderem como que funciona a política. Como que funciona a política. A promessa dessa marginal, né, foi feita em uma coletiva de imprensa do governador, então o governador José Serra, na inauguração do trevo, Irante Sanazar, lá no trevo da Castelo Branco, lá em Itapevi Jandira. Ele deu coletiva e eu perguntei para ele. Outros jornalistas perguntaram também, como é que vão pagar pedágio de quem entra em Osasco ali no Piratininga para querer sair no Padroeira? Não é justo. Ele falou, não, nós vamos fazer uma marginal até Raposo Tavares. E depois veio a placa. Pô, fiquei feliz, vai ter uma marginal. E depois me tiram a placa. Passa o período eleitoral, tira a placa. E ninguém toma providência. Porque isso aí foi tipicamente o uso da máquina para fazer campanha. Está aí a prova. Está aí a prova. Isso foi o uso da máquina para eleger o Geraldo Alckmin. E ninguém nem toma providência, não faz nada. Mas a placa está aí. A placa está aí, a prova está aí. Então depois nós vamos discutir isso mais para frente, está certo? Nós vamos falar ainda muito sobre isso. Propaganda eleitoral na TV terá início às 19 horas. A propaganda eleitoral na TV terá início dia 19 de agosto. Aqueles horários que todo mundo gosta de assistir. À tarde, depois do almoço, depois da noite. Olha, é uma audiência tremenda isso aí. E a presidente Dilma Rousseff está muito preocupada com o rumo de sua campanha. Com razão, né? Na terça-feira, essa terça-feira última, o Ibope soltou uma nova pesquisa. E essa pesquisa até que foi mais otimista para ela. Diferente daquela divulgada pela Datafolha. Um pouquinho de diferença na semana passada. Dilma aparece com 38%, o Aécio 22% e o Eduardo Campos 8%. Mas o que está deixando os petistas preocupados, que é a revelação dessa pesquisa, é a nota dada pelo eleitor na nova pesquisa, nessa pesquisa agora, a nota dada pelo eleitor, de 5, de 1 a 10, o eleitor, na média, deu 5,4 para Dilma. Em comparação ao Lula, quando estava saindo, deixando a presidência da República, naquela oportunidade, a nota que foi dada pelo Lula foi de 7,8%. Então, é muita preocupação realmente, está certo? Muita preocupação, porque essa campanha eleitoral está sendo bem diferenciada da campanha de 2010, hein, gente? A gente não pode apostar em ninguém, quem vai ser o presidente da República. Não dá para ter certeza em ninguém. Não sei o que vai acontecer. E sobre o poder de compra, né? Em 2010, era de 72%. 42%. O eleitor agora, acho que 42%, agora, no período do eleitor, o poder de compra é de 42% do que ele ganha. Sabe? Quer dizer, o dinheiro se valorizou muito. 31% avalia o governo de Dilma como bom. Em 2010, a avaliação do governo Lula era de 75% no mesmo período. É complicado. Olha a outra aqui, ó. Essa tem a foto aí, se vocês quiserem colocar, a Marina Silva, do lado do Alckmin e do lado do Alckmin. Tem aí? Não, não é essa não. A Marina Silva, vê se ela está aí. Não está aí? Então está, tudo bem. Tudo bem. O candidato a presidente da República, Eduardo Campos, do PSB, vetou o uso da foto da Marina Silva nos materiais de divulgação do PSB, na dobradinha de campanha com o Geraldo Alckmin. Sabe o que eles fizeram? Eles fizeram uma montagem. Botaram o Alckmin, candidato a governador, a Marina do lado e o Aécio do outro. Eu pensei que eu tinha mandado a foto. E pedindo voto para o Aécio e pedindo voto para o Alckmin. Esquisito, não é? Esquisito para o PSB, não é? Não. Até aí tudo bem, mas aí, espera aí. Ela sempre foi clara, a Marina Silva, sempre foi clara em afirmar que não queria acordo com a campanha do PSDB no estado de São Paulo. O acordo foi lá atrás, quando ela resolveu sair de vice do Campos, do Eduardo Campos. Então, e aí agora ele pediu para tirar, cancelou, mas lá em Marília, o Vinícius Camarim, o prefeito lá do PSB, já tinha preparado todo o material porque o Alckmin ia visitar lá. Já tinha preparado o material com o Márcio França. Aliás, eu me errei, não é a Aécio não. É o vice lá, o Márcio França, o Geraldo Alckmin e a Marina. Certo? O vice do governador Geraldo Alckmin é do PSB. O Márcio França. Aí tinha preparado todo o material lá, o Camarim, e aí quando o Eduardo Campos soube pela imprensa, da divulgação, ele mandou vetar tudo. Aí o Camarim disse que teve que fazer as pressas, o novo material para fazer as médias deles lá. E a Marina está muito chateada com essa situação. Não sei o que vai dar isso aí não, hein? Sinceramente. Agora sim, a foto do Alckmin. Se quiser colocar, que aí quem está do lado do Alckmin nessa foto aí, eu ouvi um encontro lá no CTN, Centro de Tradições Nordestinas, aqui em São Paulo, e o Gil Lancaster, de Barueri, está aí cumprimentando o Geraldo Alckmin. Olha aí. O Gil Lancaster, do DEM, participou, está lá atrás do Aécio, o Aécio Neves, e está aí o Gil Lancaster, de Barueri, que está em campanha para deputado estadual. É isso aí. O meu tempo já está encerrando, que a placa tomou tempo, vai tomar muito tempo ainda. Eu ia falar aqui da MTU lá do LAPAS, outros assuntos mais aí, mas não tem problema não. Eu volto na próxima quinta-feira com vocês. Um abraço. Valeu, gente. 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 Acabei de comprar para as minhas viagens. São lindas, mas essa, essa é demais. Você sabe, né? Vida de ator não é fácil. Entre viagens e gravações, a mala tem que ter qualidade. Da marca eu não abro mão, tem que ser Santino. Eu também adoro Santino. Olha essa bolsa, não é maravilhosa? Sinal que a gente tem bom gosto. Para ver as novidades da Santino, basta acessar o site santino.com.br. Hoje eu vou ensinar para você como fazer um sanduíche de presunto que fica uma delícia. É assim, você corta o pão, coloca o presunto Seara, aí fecha o pão e pronto. Você pode até pensar, ah, é igual ao meu, mas não é. Você já usou o presunto Seara? Então experimente, é leve, saboroso, cozido no vapor e o seu sanduíche vai ficar como nenhum outro. Ou melhor, igualzinho a esse aqui. Experimente o presunto Seara, a qualidade vai te surpreender. Olá amigos da TV Quintal. E voltamos aqui com mais um programa da TV Quintal. Logo após o Nilson aí que falou de política. E nós agora vamos abrir o quadro Cidade Melhor. Falamos aqui dos estúdios da TV Esporte Mais, da cidade de Osasco, a região oeste da grande São Paulo, não é, Nel Correia? A região aí que cresce muito, não é, Luiz? Sim. Osasco, Barueri, Carapicuiba, Cotia, Itapevi, estamos falando para todas essas cidades aí, não é isso? Chegamos aí em nove cidades pelo canal 27 da NET, também pelo canal 10 da Cabo NET. E olha, brevemente vamos trazer muitas novidades de todas essas cidades aí, até Vagem Grande, Paulista, Santana de Parnaíba, Jandira. E olha, você pode entrar em contato, viu? Entra lá no site do Quintal da Notícia, quintaldanoticia.com.br e pode mandar para a gente as suas novidades aí, viu? Reivindicações, também reclamações. Nós vamos trazer as novidades aqui das prefeituras, das câmaras municipais dessas cidades, mas nós vamos querer também ser um canal de você, meu querido telespectador da TV Quintal. Fique atento aí no nosso portal do Quintal da Notícia, porque nós vamos trazer novidades de todas essas nove cidades aqui, já na semana que vem. Mas olha, nós vamos começar falando também aqui, e até triste, viu? O programa da Santa Casa, o Nisso já colocou no início aqui do bloco dele, mas a Santa Casa é uma tristeza realmente, pegou todo mundo de surpresa ontem, porque fechou, tem uma dívida muito grande, tem uma dívida muito grande, entendeu? 50 milhões só com os fornecedores. Como é que é aí, Nelson? Está dando algum recadinho? Foi ontem. Foi, exatamente, antes de ontem que fechou. Foi terça-feira, exatamente. Hoje é quinta-feira que o nosso programa está chegando aí no celular. Foi na terça-feira que ele fechou os prontos-socorros. E realmente ali atende muitas pessoas, ele suspendeu o atendimento de emergência, porque não tem dinheiro. Agora, gente, lamentável, né? Lamentável a gente fazer uma cobrança para todos os governos. Tanto o próprio municipal de São Paulo, o estadual e o federal. Porque o SUS, na sua essência, o SUS é maravilhoso. Ele é, talvez copiado aí por todos os países. Mas o que se paga para os hospitais, para os procedimentos médicos, gente, é uma vergonha. E o quintal vai até iniciar a mesma campanha, porque temos que mudar isso. O SUS é perfeito em termos de sistema único de saúde. Mas é uma vergonha. Nós vamos trazer aqui, brevemente, eu vou, talvez, entrevistar o presidente da Associação Paulista de Medicina. Tantos planos de saúde pagam valor irrisório. Tem planos aí, gente, para vocês terem uma ideia, já vou adiantar. Tem planos aí por uma tabela. Que um médico, hoje, uma faculdade de medicina no país, aqui em São Paulo, não é menos do que 5 mil reais. Se o cara for estudar, particular. Agora, tem procedimentos da equipe médica, por exemplo, que o plano de saúde, Nel, desembolsa 24 reais para o profissional, Luiz. 24 reais. Vamos supor um exemplo só. Eu vou falar aqui em números gerais, não são oficiais. Mas, por exemplo, se num parto, o plano de saúde paga lá 3 mil para o profissional, o obstetra, paga mil e tanto ou dois para o anestesista e para os outros componentes da equipe, o SUS não dá nem mil reais para essa equipe. Então, realmente, é um absurdo. Nós vamos tratar disso porque é o seguinte, e não é só a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo que está passando por esse momento muito difícil financeiramente falando. Todos os hospitais filantrópicos do Brasil estão aí, realmente, com pires na mão, pedindo ajuda de todo mundo. Hoje, como o Nilson mesmo falou ontem, o governador parece que deu 3 milhões de reais. Mas isso não dá para a dívida, 50 milhões só para fornecedores. E mais de 300 milhões, Nilson, com dívidas bancárias. Então, o governo está certo também em pedir uma auditoria nos hospitais filantrópicos. Agora, o que não pode é deixar um hospital daquilo fechado. E eu falo porque eu tenho experiência. Eu já levei o meu pai, ele tem 86 anos, ele foi operado já há uns 5 anos de catarata. Santa Casa é uma referência em várias especialidades médicas. E também, principalmente, na operação cirurgia de cataratas. Meu pai operou maravilhoso atendimento ali com aqueles médicos jovens, moças, rapazes, residentes, né? E depois a minha mãe operou de uma vista também. Ela só operou outra em Sorocaba, que é outra referência também, porque ela mudou para lá depois. Mas a Santa Casa fechada realmente é um tratamento ridículo que os governos estão dando aí à população. E, principalmente, depois de uma Copa dessa, quando nós tivemos aí, teve dinheiro para se fazer arenas padrão FIFA. Então, acho que a gente também gostaria de ter, se não tivermos hospitais padrão FIFA, pelo menos os que tem aí, governos federal, governo da União, governo do Estado, não deixem fechar. Porque é muito triste um hospital como a Santa Casa fechar, principalmente, os atendimentos de emergência. Mas vamos falar de coisas boas também, porque as coisas boas acontecem também em nossas cidades. E é por isso que esse quadro, né? A ideia do nosso criador aqui, Neo Correia, cidade melhor. E, então, acontecem muitas coisas boas, sim. E nós vamos já falar de coisas boas na cidade de Osasco, porque, como nós falamos na semana passada, no sábado de 19, o prefeito de Osasco, Jorge Lapas, ele entregou 56 apartamentos ali na área BK, no Jardim Veloso. E quem conhece a área BK sabe que ali era um vale, entendeu? Um vale, vários barracos, as pessoas pobres, humildes, que não tem para onde ir realmente, não tem recurso, morava ali sobre o esgoto, entendeu? Esgoto a céu aberto. Favelas, como muitas em Osasco, já foram transformadas em prédios, graças a uma parceria do governo municipal com o governo federal, via PAC. E, no sábado, a Prefeitura de Osasco entregou 56 apartamentos, a primeira parte. No total, são 162 apartamentos ali na área BK do Jardim Veloso. E nós estivemos lá. Teve shows também, eu, o Neo, estivemos lá, uma tarde bonita, inclusive, no sábado de 19. E você vai ver agora, então, algumas entrevistas que nós fizemos lá, onde esse pessoal agora vai deixar os seus barraquinhos simples e vai morar num apartamento. Parece que é pequeno, um apartamento de 50, 52 metros quadrados, mas quem morava, como uma mulher, vai dizer no final da entrevista, você presta atenção, num quarto, Nilson, ela disse que é 4x4. É um cômodozinho só, 16 metros quadrados. Ela falou que só tinha parede na frente. Os outros eram barrancos, você imagina uma situação dessa. Mas presta atenção, então, na matéria que eu e o Neo Corrêa fizemos lá no sábado, na área BK, em Osasco. E assim ficou pronto. Tchau, tchau. Muito grande, tá aqui cantando pra esse povo maravilhoso, esse tanto de artista aí, é um jeito gostoso da gente ver o povo de perto, né, artista e interagir no tete a tete com o público, que esse é o nosso verdadeiro público, com certeza. Bem amigos, nesse momento aqui, a gente vai conversar com o prefeito Jorge Lapas. Lapas, como você falou ontem, inclusive, esse local dos apartamentos aqui era um vale, as pessoas viviam em barracos, não é isso? Isso, eu conheci aí com o Emílio, né, quando eu era secretário dele, era um córrego que bifurcava, mas as pessoas moravam em cima desse córrego, né, dentro do esgoto, as crianças dentro do esgoto. É uma situação muito difícil, né, entregar esses apartamentos hoje é uma realização grande, pessoal, né, a gente se realiza quando vê as pessoas saindo daquela condição, e talvez se não fosse pela interferência da prefeitura, do governo, do aporte de recursos do governo federal, ia passar gerações e as pessoas poderem morar numa moradia digna. Então, dá muita felicidade pra nós, né, é uma realização muito grande poder estar entregando essas chaves hoje, né, entreguei algumas durante a semana, entreguei algumas hoje e continua. Daqui um mês, mês e pouco, vamos entregar mais cinco, seis prédios, daí mais um mês, mês e pouco. Hoje é uma primeira parte, né, hoje só a primeira parte, mas a parte de infraestrutura, que é a canalização dos córregos, abertura de rua, muros de contenção, isso tá pronto. Canalização de todo o esgoto, o esgoto tá canalizado, então isso já tá pronto, agora só a entrega dos prédios que vem logo a seguir. Então, estamos muito felizes, tem que comemorar mesmo, né, por isso tem esse show aqui, e aproveita também pra trazer um pouco de diversão pro bairro inteiro, né, O bairro tá feliz, porque melhora a vida daquelas pessoas, mas melhora o bairro também. Perfeito, Lapas, a habitação não é só aqui, tem outras obras de habitação também, em outros pontos do município, não é isso? Com certeza, nós, aqui muito próximo tem a padroeira, que é o Raio de Luz, e a gente já tirou 500 famílias de lá, estão no Bolsa Aluguel, E nós já vamos construir as moradias pra eles voltarem, né, morar em prédios. Lá no Miguel Costa, que é do lado do quartel de Quitaúna, 400 famílias já saíram de lá, estão indo com o Bolsa Aluguel pra gente construir 600 moradias. Vai atender esses que já moravam lá e outros que nós estamos precisando também acomodar. A favela da divisa do Parque Continental, já saíram mais de 200 barracos lá, faltam uns 30 pra sair. Então, as intervenções são muito grandes e agora vai começar o Rochidale também, mais de mil barracos. Lá no Santa Rita, mais de mil barracos também. Então vai transformando a cidade numa cidade com mais dignidade pra moradia, né, então estamos muito animados. Ou seja, é esse povo mais simples realizando o sonho da casa própria, né, Lapas? Com certeza, pros seus filhos, pros seus netos, pras próximas gerações. Parabéns, Quintal. Vamos conversar com o Emílio. Emílio, você como prefeito conheceu bem esse local também aqui, como era antes? E agora já entregando os prédios aqui pros moradores, não é isso? É isso. E isso que é o bom do trabalho de continuidade. O prefeito Jorge Lapas, eu vim aqui hoje trazer um abraço a ele e ao povo de Osasco, por mais essa conquista, sabe? Urbanizar uma favela grande e importante, construindo prédios, apartamentos, como ele fez na área BK. Começou na minha gestão, ele entregou o Parque dos Metalúrgicos, que começou, ele terminou. Belo Parque, ele tá fazendo uma nova creche aqui. O Lapas tem sido uma grata surpresa pra Osasco. Não pra mim, que já o conhecia e sabia da imensa capacidade dele. Mas o povo de Osasco tá percebendo dia a dia o prefeito extraordinário que escolheu em 2012. Graças também a essa parceria com o governo federal, né, Emílio? Hoje em dia você tem que trabalhar em parceria. A prefeitura sozinha não consegue resolver todos os problemas e essa parceria, na área de habitação, de abertura de novas avenidas, de canalização, tem sido fundamental pra cidade. Vamos conversar nesse momento com o Waldir Ribeiro, secretário de Relações Institucionais de Osasco. Waldir, mais uma grande festa pro povo aqui de Osasco, essas inaugurações dos apartamentos, não é isso? Isso. É mais um bairro sendo urbanizado pela prefeitura. A festa é simplesmente pra gente poder comemorar a conquista da população. Nessa região tão carente, a área becal era um córrego com umas palafitas construídas ali. A gente construiu um novo bairro, exemplo, que foi feito no Conjunto Vitória, no Morro do Socorro, no Morro do Sabão. Urbanizou totalmente a construção de prédios. Estou sendo contemplada hoje pelo meu apartamento. É uma emoção muito grande pra mim, que eu não tenho palavras para resumir o sentimento que eu estou sentindo nesse momento. Como é que era a tua casa onde você vivia antes? Então, a minha casa, infelizmente, era um porão de quatro metros quadrados, que lá dentro residia eu e meus sete filhos. Na verdade, era muito difícil a situação, porque eu tinha que estar colocando o colchão no chão, tirando no dia seguinte, pra estar acumulando, guardando, pra noite estar colocando novamente. Só que com o passar do tempo, essa situação estava ficando muito difícil, porque lá era um barranco. Nas quatro paredes que tinha, não, na frente era a parede própria da casa, mas as outras paredes eram morros. Então, isso dava muito vazamento na minha casa, que eu colocava os colchões, de manhã eu tirava tudo molhado. E aquela situação pra mim era desesperadora. Eu via aquela coisa ali, eu não sabia o que fazer, né? Até que o momento, graças a Deus, eu fui contemplada com esse apartamento. Hoje é diferente esse apartamento? Hoje esse apartamento significa tudo na minha vida, tudo. Felizmente, graças a Deus, hoje eu posso dar um lar seguro e saudável pros meus filhos. Cada um vai ter sua caminha, o seu cantinho pra dormir, sem ter essa de estar tirando e colocando. Vai estar ali todo mundo. O seu filho também, como é que é o teu nome? Ubex. Tá feliz com o apartamento? Uhum. É gostoso agora morar lá? Ótimo! Bem, amigos, como vocês viram aí, terminando essa matéria aí com um menino, né? Um menino de sete anos, ele todo feliz porque criança ainda, isso marca muito, né? Morando no cômodo, como a mãe dele falou, e realmente agora morando num apartamento todo quentinho, né? Com os quartos das crianças ali. E realmente é uma mudança muito grande, que fica marcado nessas crianças aí. E logo, logo aí vão ser, as obras vão continuar e o Lápas vai entregar aí o restante desses apartamentos. Como o Lápas falou também, não é só ali não. Ele tá mudando aí o quadro de Osasco, em termos de favela, em vários pontos da cidade. Muito deixando de ser favela e passando aí para morar em apartamentos. Terminando já o bloco Cidade Melhor, eu quero registrar também aqui um encontro que o Lápas esteve na última segunda-feira, 21, em seu gabinete, quando ele recebeu o presidente da Intu, a companhia paulista de... melhor, a Intu é a empresa metropolitana de transportes urbanos de São Paulo. O Joaquim Lopes, ele esteve aqui no gabinete do Lápas, eles falaram, trataram do início das obras, e o Leal Correia, do terminal urbano ali do quilômetro 21. É uma obra realmente que agora, parece que vai sair do papel, uma obra ligando todo o sistema de transporte coletivo aqui da região oeste, porque o Corredor Oeste liga Itapevi até o Butantã, até na Briga D, na Vetal Brasil. Então, é um terminal que vai ajudar muita gente, esse terminal será ligado ali com a estação do 21, a estação da CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Então, a obra, ela vai começar primeiramente nas obras do entorno, né, nas obras também viárias de Carapicuíba, sentido Osasco, depois as obras do terminal em si, e depois também as obras viárias no sentido Carapicuíba-Osasco. Então, nós terminamos aqui o quadro Cidade Melhor. Daqui a pouco, já já, a gente está voltando aqui para falar de esportes. Um segundinho só. Então, como eu disse, querido amigo da TV Quintal, voltamos agora para terminar a nossa participação aqui na TV Quintal, falando de esporte. E olha, seleção brasileira, né, Luiz? Coudunga. Eu e o Luiz temos até debatido no Facebook aqui, opiniões, são um pouco divergentes, mas olha, tremendo cara o Luiz Carlos Santos. Luiz Carlos Júnior. Daqui a pouco eu vou falar que ele narrou, e brilhantemente, o jogo do Grêmio Osasco no último domingo, que venceu o São José por 3 a 0. Eu estava lá, Luiz, assistindo o jogo, os três gols que você narrou, comentários do Beto, não é isso? Beto Moraes. Beto Moraes, perfeito também, Beto, parabéns aí. E, olha, daqui a pouco a gente vem falar de seleção e do Dunga. Na minha opinião, o Dunga, tudo bem, ele pode merecer uma nova chance, mas eu acho que mesmo ele tendo bons números, quando passou pela seleção, um país, Luiz, que tem zico, que tem falcão, as passagens não foram boas pela seleção? Tudo bem, mas craques, então, esses caras, Júnior, eu acho que o país, na minha opinião, deveria ter um trio, no mínimo um trio aí, equipe com esses craques, e planejamento, o que falta na seleção brasileira também é planejamento e gestão. Mas vamos falar do esporte local aqui, porque, como eu disse, o Grêmio Osasco estreou muito bem na Copa Paulista, vencendo o São José por 3x0 no Rochidálio no último domingo, e esse jogo, como eu disse, foi transmitido ao vivo pela TV Esporte Mais, narração aqui brilhante do nosso colega Luiz Carlos Júnior, que narrou três gols, e o Grêmio Osasco, como eu disse, começou com o pé direito, no próximo sábado, né, Luiz, vai enfrentar o São Bernardo no ABC Paulista, e com certeza o Luiz Carlos vai estar lá, e nós vamos estar curtindo também aí, mais uma vitória, o Osasco, todos os jogadores, sub-20, porque essa mesma equipe disputa também o Campeonato Paulista, sub-20. Vai dar para levar os dois, Luiz? São Bernardo atual campeão. São Bernardo atual campeão, olha, então vai ser uma parada meio dura lá, mas todo mundo está confiando no Osasco. Outro time aqui também, a gente fala daqui, porque é o Guaratiguetá, que disputa com o elenco técnico do Aldax, né, não é Luiz? disputa aí a Série C do Brasileirão, e voltou muito bem após a Copa do Mundo. O time foi lá para a Caxia do Sul, nossos amigos aqui enfrentaram um frio de rachar, ainda bem que você não foi, né, Luiz? Ficou aqui na nossa Osasco, quem tinha, os meninos aqui, o Nelson Júnior, o Guilherme Maia, o Rodrigo Samuel, foi ou não? Medina, né? Medina e o Felipe, não é isso? Eles foram lá para Caxias do Sul e, olha, enfrentar o Juventude. Juventude, um time tradicional, não só do Rio Grande do Sul, mas mesmo no cenário nacional, e o Aldax, gente, Aldax, Guaratiguetá. É o Guaratiguetá, está disputando essa Copa, esse torneio, né, o campeonato da Série C do Brasileirão, e meteu 2 a 0 no Juventude. E eu lembro que no programa da quinta-feira passada, eu estava comentando aqui com o Luciano, da Relações Internacionais da Prefeitura de Osasco, e eu até alertei, cuidado, Juventude, porque o Guaratiguetá, com esse toque de bola implantado pelo Fernando Diniz desde o Campeonato Paulista, realmente é um time que está muito bem formado. E, olha, eu acho que pode até se classificar. Já está dentro, né, já está no G4 aí, dentro daquelas quatro equipes que se classificam para outra fase. Vamos ver quando o Guaratiguetá enfrentar o meu tupi de Juiz de Fora. Vai ser aqui, o Guaratiguetá perdeu no jogo de ida lá em Juiz de Fora, no meu querido estado de Minas Gerais, e com certeza o outro jogo agora deve ser em Guaratiguetá, mas há possibilidade também, parece que o jogo poderá até ser aqui no Rochidale, em Osasco. Gente, e é o seguinte, então, esses times como o Osasco, que iniciou bem, e o Aldax tem toda a torcida de Osasco aí para que continue bem nesses torneios. Mas, olha, a FIFA, ela elegeu também os dois, o gol mais bonito, né, o gol mais bonito da Copa de 2014 aqui no Brasil. E o gol foi escolhido, aquele golaço, né, do garoto colombiano, James, né, James Ramos, é, James Rodrigues. Realmente foi um golaço, mas eu até ficaria com o gol do Van Persie, viu? Mas vamos aí, acho que a nossa técnica aí salvou, né, baixou aí o gol do colombiano, vamos ver aí o golaço que foi escolhido pela FIFA. Não, né, o Correia? Com certeza. Não é, Luiz? Realmente, um golaço, exatamente, ele vê a colocação do goleiro e dá um peixinho, mas um peixinho diferente, ele voou, né? E agora, é, daqui a pouquinho então, o meu Samuel salvou aí o gol do, o gol mais bonito do colombiano, vamos ver. Olha em profundidade para o Rames Rodrigues. Álvaro Pereira cortou, bola voltou no Aguilar, para o Rames, arrumou, bateu, gol! Olha, bem bacia, é difícil para escolher, não era isso? É, né? Olha, realmente, o Ramininho aí, 22 anos, mas também parece que recebeu um grande prêmio ter disputado uma bela Copa com a Colômbia, não só ele, mas todo ele, da Colômbia, que deixa os saudades, Manoel Correia, lá em dia. E olha, é o seguinte, o Rames, né? Rames Rodrigues foi contratado pelo Real Madrid, é isso? 230 milhões de reais. Garotinho, é um garotinho de ouro mesmo, não é isso? Golaço, o Duvão Pés também não fica atrás, os dois aí mereceram ficar em primeiro e em segundo lugar, em termos de gol mais bonito dessa Copa, que olha, não só teve esses gols não, foi até difícil, porque outros gols também, muito bonitos aí. Pena que o Brasil não chegou lá e o primeiro gol do Brasil foi um gol contra do Marcelo. Então vamos lá, esse não poderia ter sido escolhido mesmo. Mas vamos lá, gente, olha, para terminar aqui o bloco, a minha participação também no bloco de esportes, a minha opinião é o seguinte, sobre o Dunga na seleção, eu acho, até concordo com a opinião do Nel Correio, o Dunga não vai ficar muito tempo, porque olha, o Dunga tem um temperamento muito difícil, apesar de na entrevista coletiva ele ter dito que mudou, vai mudar principalmente com a imprensa, mas até mesmo a piadinha que ele fez lá não foi muito agradável, entendeu? Mas vamos ver, dá chance, então vamos dar chance para o Dunga, mas eu esperava que, por exemplo, no tempo que ele ficou parado, que ele tivesse participado aí de congressos internacionais, ter auxiliado técnico de renome, como normalmente acontece com aqueles caras que vêm de baixo. Outra coisa também, acho que o técnico deve ser um bom jogador, ter sido um bom jogador, é a minha simples opinião, né? O Dunga foi, foi campeão do mundo, inclusive, levantou o caneco lá nos Estados Unidos em 1994, mas até comentei com o Nel outro dia rindo, as pessoas só podem ensinar e parte do princípio que o treinador vai ensinar futebol. E o Dunga, ele só destruía, não sei se o Luiz concorda comigo, ele só destruía. Então eu acho que uma, sei lá, como é que fala, a preleção que ele for dar, vai falar para os comandados dele, olha, você vendo o adversário lá correndo com a bola, parta em direção a ele, senta e desliza com o carrinho. E aí ele vai ser expulso porque o Dunga também era um campeão de cartão amarelo e cartão. Mas olha, é brincadeira tudo isso, o Dunga está lá, já trouxe, inclusive, o Tafarel, parece que acertou hoje o Tafarel para treinador de goleiro. Então isso aí já é um ponto positivo, já ganhou um pouco da minha simpatia. Porque o Tafarel, não se discute, esse vai ensinar o que fez e bem. Esperamos sucesso para o Dunga aí, que ele traga também, então, esses outros carinhas aí que quase não jogavam nada, Zico, Júnior, Falcão, para auxiliar, porque auxiliando desse jeito, o Brasil tem chance do hexacampeonato lá na Rússia. Caso contrário, gente, eu vou falar que a Alemanha pode já começar a comemorar o Penta. E olha, empata com o Brasil. Nós vamos ficando por aqui. Daqui a pouco vem o meu amigo Nel Correia aí e até quinta-feira, se Deus quiser, e terminando sempre como eu gosto de terminar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até quinta-feira, se Deus quiser. Se você quer brigar e acha que com isso eu estou sofrendo Se você quer brigar e acha que com isso eu estou sofrendo Se você quer brigar e acha que com isso eu estou sofrendo Se enganou, meu bem, pode me crente que eu estou sofrendo Estou sofrendo Estou sofrendo Estou sofrendo Estou sofrendo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Com tudo sobre o esporte da sua cidade, só aqui na TV Esporte Mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. esse vídeo, hoje é tão simples fazer uma edição e qualquer computador faz e sobe esse vídeo para o Youtube é nosso parceiro Youtube, eu vou pegar esse vídeo de lá e vou passar aqui no nosso programa então você faz o seu vídeo, lógico um pouquinho de qualidade, porque não quero pôr vídeos que não dê nem pra mas você consegue sim hoje eu vou ensinar a vocês vou dar todas as dicas de um vídeo que eu fiz retratando um ponto turístico de um bairro muito bonito, aqui de Barueri que é a aldeia da serra nós fomos lá para fazer um vídeo mostrando um restaurante, que não é só um restaurante, ele é uma obra de arte, e vocês vão ver como eu dirigi esse vídeo é uma repórter que é a filha dos donos da casa ela está fazendo jornalismo e conversando, falando, vamos fazer um vídeo lá, no restaurante da sua família, você é jornalista você faz a repórter a cinegrafista é a Laila Pedroso que graças a Deus é minha filha e como organizamos o vídeo para mostrar vocês vão ver que apaixonante que ficou esse vídeo não é porque nós fizemos não é que acertamos na veia e os entrevistados são muito bons então nós queríamos mostrar a história desse restaurante um restaurante histórico começou há muitos e muitos anos atrás e é um sítio vocês vão ver que lindo que é esse restaurante então eu dividi assim pedi para a cinegrafista fazer o maior número de imagens possível takes de um ou três a três segundos no máximo tomadas rápidas alguns traveling o que é o travel? o travel é aquela passagem que você faz você inicia da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita e pegamos todos os detalhes vocês vão ver detalhes de uma vela acesa vocês vão ver detalhes de um sofá de uma televisão antiga que depois você junta todos esses takes e coloca sobre a fala do entrevistado para não ficar cansativo a entrevistado estou dando aqui a dica de como você faz um roteiro de uma matéria assim para mostrar um lugar tá bom? a gente vai ver depois a gente volta e eu falo mais alguns detalhes dessa matéria então vamos ver é um restaurante em Aldeia da Serra a gente está mostrando o que Aldeia da Serra tem vamos lá? hoje o Aldeia tem é especial eu estou aqui no restaurante dos meus pais na Quinta do Sino pai por que a Aldeia da Serra e há quanto tempo vocês estão aqui? a gente está aqui há 24 anos que a gente conhece a Aldeia da Serra e o meu sogro trabalhava com o Takaoka com o doutor Renato do Alphaville acabou dizendo para a gente vir conhecer a gente veio e se apaixonou por esse lugar cheio de natureza e a gente acabou morando quatro anos na Morada dos Pássaros que é maravilhoso a guarda ainda era cavalo e aí a gente se apaixonou por esse entorno acabou comprando o sítio aqui e tudo começou a gente veio para cá tinha cavalo a gente recebia as pessoas as pessoas vinham de charrete a cavalo a estrada ainda era de terra e aí acabamos ficando quatro anos aqui com um restaurante que começou chamando Cocar nós abrimos em 95 começou muito por acaso na verdade a gente tinha uma loja de imóveis trabalhava com construção e de repente os amigos começaram faz restaurante faz restaurante quando a gente começou a fazer a obra aqui no sítio para fazer a loja de imóveis a gente acabou então fazendo uma mini cozinha falando tá vamos tentar fazer o restaurante e foi muito engraçado porque os amigos quiseram dar uma força a força foi tão grande que no primeiro final de semana tinham 60 pessoas para jantar ainda bem que o fogão era de costas e eu chorei ali ninguém viu quase ninguém os amigos tiveram que ajudar um descascou alho outro cortou brócolis e acabou dando tudo certo e a gente foi indo e acabou crescendo e ficamos aqui bastante depois a gente foi morar em Portugal voltou foi morar em Juqueí e acabamos voltando em 2009 quando a gente retomou o espaço reformou e agora chama a quinta do sino e tá indo tá indo continuamos com as construções também continuamos com a comida e a vida é assim e a família junto e já tinha alguma construção aqui vocês que escolheram a parte rústica mudou muito o restaurante depois dessas viagens das idas e vindas não aqui era um era mata nativa não existia nada a gente começou fazendo esse poço que é o nosso poço até agora e aos pouquinhos a gente foi aumentando fazendo como a gente podia a construção foi continuando e como nós já tínhamos bastantes coisas das obras que nós sempre fizemos foi tudo sendo adaptado desde as portas antigas os vidros temperados antigos tudo na casa do meu sogro eu fui pegando tudo e adaptando a construção e então deu esse ar rústico que também é uma coisa um pouco mais barata e mais simples de ser feito e é o que eu gosto também esse estilo um pouco pueblo meio mexicano meio espanhol é uma mistura é uma miscelânea assim como o Brasil eu sou português e isso aqui é meio como se fosse o Brasil é uma mistura de todas as coisas que a gente conseguiu adaptar e fazer essa coisa gostosa que a gente se sente bem em casa e fala um pouco da decoração vocês que fazem vocês que pintam é tudo da família como é que funciona? é tudo a família é toda de artista meu pai sempre teve marcenaria junto com a empresa de construção então a gente sempre fez os móveis todo mundo é meio artista todo mundo faz alguma coisa e decora e dá palpite muda aqui pinta a parede a gente está sempre inventando uma novidade sempre trocando alguma coisa para ir modernizando também para ficando com a nossa cara cada vez a gente vai mudando o restaurante tem que ir mudando junto e que prato é esse que você preparou para a gente? então eu fiz o rojões que é um prato que a receita é da minha mãe o pernil é cortado em cubinho ele fica em vinhadalho três dias pelo menos depois ele é frito no óleo e a batata também ela já é cozida depois ela é cortada em cubinho e frita no óleo também no final a gente tempera com salsinha bastante salsinha joga um azeitinho com alho o prato praticamente é isso é bem simples e o bacalhau que é o o bacalhau é o principal aqui no restaurante é o imposta ele é servido com batata almurro alho brócolis e salsinha também enfeitando e aquela florzinha para dar o toque especial isso é uma coisa bem curiosa também os pratos são uma mistura das duas famílias né? é as receitas são todas assim garimpadas receitas que todo mundo sempre elogiou bastante e que sempre ou tinha em eventos festivos ou no natal ou em aniversários e que a gente assim é um cardápio bem enxuto mas de coisas bem selecionadas bem gostosas que todo mundo gosta então faz um convite para quem quiser vir visitar o restaurante vir conhecer é olha nós estamos abertos de quinta a domingo quinta e sexta do meio dia até as três três e meia sábado e domingo do meio dia em diante e fora esses horários de noite ou outros dias você é só ligar no 4192 1422 e nós podendo nós abriremos com todo prazer tá bom muito obrigada eu tô aplaudindo aqui também né que matéria eles aplaudiram lá e esse aplauso eu termino todas as minhas matérias todas as gravações que eu faço desde o tempo do teatro eu termino com aplauso por quê? porque todo artista gosta de aplauso e um jornalista um repórter um entrevistado ele se sente um pouco artista nesse momento né então já tá terminando o meu quadro mas antes eu quero falar do mandar um parabéns pro meu amigo Roberto Trappi é que vai aniversariar hoje né hoje nessa quinta-feira e nós vamos estar lá pra dar um abraço nele né um abraço legal mesmo porque isso aqui é gente boa demais amigão da gente e o quintal vai ficando por aqui eu tô terminando meu quadro e terminando também o programa e você das novas cidades nós vamos estar cobrindo a sua cidade hoje começamos já falando de barueria aí e vamos estar fazendo outras reportagens em outras cidades aí fiquem com Deus e até a próxima se ele quiser e ele há de querer e ele é um bom dia e ele é um bom dia e ele é um bom dia